Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, boa noite, Márcio, Pedro Tomé, Yuri Rosário, Henrique, Armand Ribeiro, Léo, Celso. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E aí gente, quantas novidades aí? Tá chovendo aí onde vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite. Professor Daniel Souza. Eu tava aqui no backstage, quando você recebeu os nossos amigos, eu tava impressionado com a sua simpatia. Quem olha assim até acredita que você é simpático. Eu sou simpático 100% do tempo. Daniel, é porque você demora pra entrar, cara, e eu tenho que dar, sabe, interagir, eu tenho que usar todo o meu carisma, sabe? Entendeu? Porque você demora pra aparecer aqui, cara, parece que você não tá afim de gravar e tem que puxar, né? Entendi, entendi. Aí você vai interagindo com as pessoas, fingindo que você é simpático. Isso, porque senão a pessoa, porra, tá parada ali. E aí tem story rolando, Daniel. Tem feed pra alimentar, tem coisa pra fazer. E aí o cara fala assim, porra, não vou, né? Não vou ficar esperando. Entendi, entendi. Tendo uma pessoa falando com ele, a pessoa fala assim, porra, não vou embora agora, vou interagir. Aí é isso que eu só fico. Rapaz, o seu topete, tá grande, hein, Tang? O seu topete aí, vou te dizer uma coisa, hein? Tá belo, né? Tá bonito. Porra, rapaz, tá bonito, hein? Tá bonito. Quem diria, hein? Quem ainda tem cabelo suficiente pra fazer um topete? Pois é, pois é. Daniel, Daniel, gente, o que tá chegando agora? Tem um tipo de jornalista, tem um tipo de comentarista que gosta de falar de cabelo. Por exemplo, tem um grande amigo nosso que é assim, o Marcelo Lins. Marcelo Lins adora falar no cabelo. É verdade, Marcelo Lins fala muito de cabelo. Ele fala, quem João é o belo topete, ele não consegue, não consegue segurar, né? Você tem narradores de futebol que falam assim, olha lá o cabelo do Neymar, hein? Cabelo do Neymar tá bonito, tem cabelo do Neymar? Tem que falar, cara. E você é nesse, que não se segura. Você vê um cabelo, você tem que falar, não vou falar, porra, o topete, hein? E o topete, você é desse, Daniel. Você não ganha. Vamos começar, Tang? Vamos trabalhar, cara. 51, pronto. Agora já dá. Agora tá pra começar? Já dá pra começar. Obrigado, hein? Pera aí, deixa eu botar aqui pra gravar aqui. Tá gravado, pera aí. Beleza, testando, quando quiser. Vai. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Estamos aqui, uma vez mais, eu, Daniel Souza e Tanguy Obaghdadi pra repercutir um pouco os acontecimentos da semana, os acontecimentos dos últimos dias da área de economia e de política internacional. Tudo bem, Tanguy? Tudo tranquilo? Tudo bem, monótono, né, Daniel? Monótono, sabe? Não acontece nada. É, sabe aquele marasmo? Marasmo? Porra, não acontece nada. Você quer falar um pouquinho de Brasil, cara? Tá afim? Rapaz, é verdade que quase teve um golpe de Estado essa semana? Não tem como afirmar, Daniel. Não tem como afirmar isso, né? Eu não tô por dentro das conversas palacianas. Você é um cara bem informado. Me conta. Quase teve golpe? Rapaz, você sabe que o Bolsonaro quis porque quis demitir o general Pujol, né? Que é aquele general que, no ano passado, quando o Bolsonaro foi cumprimentá-lo, ele deu o cotovelo pro Bolsonaro. Você lembra dessa cena? O Bolsonaro foi com a mão, eu lembro. O Bolsonaro foi com a mão, ele foi com o cotovelo. Rapaz, aquilo ali... Deu ruim aquilo ali. Deu ruim aquilo ali. O Bolsonaro não gostou porque... Tá engasgado até hoje. O Pujol tava de máscara e tal. E o Pujol realmente é um general quatro estrelas, um general decente, um general legalista. E isso sempre gerou ali uma certa rúgica com o presidente Bolsonaro. E o general Fernando, que era o ministro da defesa, nunca quis demitir o Pujol. Achava, inclusive, o Pujol um bom comandante do exército. Até porque ele tem muita liderança sobre a tropa. E, mais recentemente, eu achei muito interessante que o Bolsonaro queria que o Pujol, Tanguy, chamasse a atenção do general Paulo Sérgio. O general Paulo Sérgio era o representante, ou melhor, o representante, não, o responsável pelo RH do exército. E ele tava defendendo medidas de isolamento, dizendo que a taxa de letalidade no exército tava abaixo da média brasileira, porque o exército tava seguindo medidas de isolamento, tava adotando precauções, segundo o modelo da ciência. E o Bolsonaro queria que o Pujol punisse lá o general Paulo Sérgio. O que acabou acontecendo essa semana, Tanguy, foi que o Bolsonaro queria escolher o quinto general mais antigo. E você não pode fazer isso. Porque quando você escolhe o quinto general mais antigo, os outros quatro têm que se aposentar. Tem que ir pra reserva, porque senão um general mais moderno se torna superior e hierárquico de generais mais antigos. E isso acaba sendo um problema do ponto de vista da hierarquia. No final do dia de hoje, Bolsonaro escolhe quem? Quem o exército impõe como comandante do exército? Quem, né? Me conta. General Paulo Sérgio. Aquele! Lembra aquele das medidas de isolamento? Rapaz, o Bolsonaro tá feliz não, tá satisfeito não, porque agora o general Paulo Sérgio, aquele que é a favor de medidas de isolamento, que defende o isolamento, se tornou comandante do exército brasileiro. Veja você, Tanguy. A gente comentou sobre algo parecido na segunda-feira. A gente resolveu fazer uma live aqui, louca, né? Que não foi nem pro podcast, mas a gente tava comentando sobre isso com relação à substituição do Ernesto, né? Eu coloquei isso, inclusive, na coluna que eu gravei na segunda-feira. O Ernesto Araújo foi caído pelo Centrão. Amigo, tiro o Ernesto, que ninguém aguenta mais ele. E ele queria colocar um outro Ernesto. Ele queria colocar o embaixador brasileiro na França, né? O Luiz Fernando Serra. E o Centrão falou assim, eu acho que você não tá entendendo, Bolsonaro. É pra colocar um não-Ernesto. É alguém que não seja um Ernesto. Não adianta tirar um Ernesto e colocar outro. E ele teve que colocar um chanceler que, tudo bem, assim, tinha uma proximidade com ele, mas não era na linha ideológica do que o Bolsonaro esperava. Então, vai ser curioso agora, né? Porque ele vai ter que conviver com uma galera que não foi exatamente ele que escolheu. Não é a galera que era da predileção dele. A gente tem que ver como é que ele vai lidar com isso no cotidiano do governo. Não faço uma ideia de como é que vai ser. E o Bolsonaro tem muita dificuldade de entender a questão da hierarquia. É curioso isso, né? Mesmo a escolha do chanceler, ele escolhe alguém que tenha patente, digamos assim, de embaixador, mas alguém que nunca foi chefe, nunca liderou nada. Então, é como se ele tivesse escolhido um general de uma estrela e não um general de quatro estrelas para liderar o MRE. Ele tem dificuldade de compreender essa questão da hierarquia, essa questão justamente das instituições, que as instituições têm um padrão, têm uma lógica interna e que essa lógica interna precisa ser respeitada. Aliás, Tanguy, trazendo até para a área da economia, eu queria explorar um aspecto que é o seguinte, o Bolsonaro está com um pipinaço na mão, pipinaço. Somado Brasil. Não, porque foi aprovado, eu até fiz uma coluna ontem falando sobre isso e já tivemos algumas novidades, eu queria explorar essas novidades aqui no nosso bate-papo, sobre o orçamento. O orçamento que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro, na prática ele subdimensionou despesas, despesas obrigatórias como da Previdência, então vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro para o orçamento. Além disso, o orçamento está ultrapassando o teto de gastos, o que é uma violação de uma emenda constitucional. Na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, o Congresso Brasileiro mandou para o Bolsonaro sancionar um orçamento que, se ele sancionar, ele estará cometendo crime de responsabilidade. É isso, ele estará violando a lei de responsabilidade fiscal. E a gente já sabe que pedalada, por exemplo, não pode que dá impeachment. É, rapaz. Matar 300 mil pessoas não tem que pagar. E nesse caso específico, não seria uma pedalada, seria um Tour de France. Seria um negócio assim, rapaz, impressionante. Mas o que eu achei interessante é que no dia de hoje, o relator, o deputado relator, mandou um memorando para o Bolsonaro, dizendo assim, ô Bolsonaro, oi. Cara, sanciona do jeito que está, que eu prometo que faça aqui um corte de 10 bilhões de reais nas emendas. Vai dar nada. Sendo que o Instituto Fiscal Independente disse que está faltando 30 bilhões. Quer dizer, 30 bilhões no orçamento, não tem de onde virar o dinheiro. O que claramente viola a lei de responsabilidade fiscal. E eu achei isso muito curioso. Quer dizer, um deputado manda um memorando para o presidente e diz, ô presidente, fica tranquilo. Você vai sancionar. Vai estar cometendo um crime de responsabilidade, mas eu prometo, prometo que a gente vai cortar aqui pelo menos um pedaço dessas despesas, que isso vai dar nada não. Vai dar nada não. Você vai ficar na nossa mão? Talvez. Pode ser que a gente queira abrir um processo de impeachment contra você, dependendo da situação? Não é nada pessoal. Veja bem, no Brasil a gente pode dizer isso. Um processo de impeachment não é nada pessoal. Já teve vários. Ih, processo de impeachment a gente abre o tempo todo. Não é nada pessoal. Mas olha que loucura. Ele tem duas alternativas, o Bolsonaro. Alternativa 1, ele sanciona. Isso, ele tem que decidir até 22 de abril. E sancionando. Ele estará cometendo um crime de responsabilidade, estará sujeito às penalidades previstas em lei. Tanto que você tem ali o Paulo Guedes, a informação que ele também não quer assinar o orçamento. Também não quer assinar o orçamento da maneira que foi aprovado. E a alternativa 2, ele vetar, Tanguy. Ele vetar. E se ele veta o orçamento, o que nunca aconteceu desde a Constituição de 88, começa tudo de novo. Pô, abre de novo uma comissão de orçamento. E detalhe que a gente está indo agora para abril. Abril. Não tem orçamento ainda. Abril. Não tem orçamento. E pode ser que comece tudo de novo. Tanguy, está complicado o negócio, hein? Está muito complicado. E você olha para um cenário como esse, você emprestaria dinheiro para o governo brasileiro? Olha para mim. Ah, não sei. Você sabe que eu coloquei, por recomendação sua, as minhas reservas em Petros, na Venezuela. Você me indicou que era um bom negócio, que era um negócio seguro e tal. Se você me falar que vale a pena colocar dinheiro no Brasil, eu coloco. Você sabe que eu confio em você. É mesmo? Mas não sei. Pelo meu instinto, de repente, eu não iria. Entendi. Você acha que você não iria? Nem com um juro bacana. Com um juro bacana, talvez. Um juro bacana está quanto? Está dois e pouquinho? Dois e pouquinho está valendo. Não dá, né? Não dá, né? Tem que aumentar muito. Vai ter que aumentar o quê? Para uns 20? Uns 25%? Para atrair o seu dinheiro, né? Aí eu vou. Aí eu penso em levar. Entendi, Tanguy. Mas fala, você trouxe algum tema para a nossa pauta? Trouxe. Ou você vai ficar só na minha aba aqui? Não, não, gente. De forma alguma. Sua aba nada. Minha pauta está longuíssima. Estou esperando você terminar de falar para poder começar. Daniel, liberar o canal do Suez. Finalmente. O canal do Suez está liberado. Já não era sem tempo. Depois de seis dias fechado, liberar o canal do Suez. Quando eu vi aquela escavadeira, quando eu vi o tamanho da escavadeira perto do navio, eu fiquei preocupado. Eu achei que poderia demorar mais. Pois é. Então, foi liberado finalmente o canal do Suez. Depois de seis dias fechado. E agora, Daniel, começa a conta para saber o tamanho do prejuízo. A dolorosa. E aí a estimativa que estão fazendo era de cerca de 10 bilhões de dólares por dia. Estou exagerando. Não é 10 bilhões. 9,7 bilhões de dólares por dia perdidos com o fechamento do canal do Suez. Mas agora vai começar um longuíssimo processo, Daniel, que provavelmente vai demorar alguns anos. Que é para ver a responsabilização. Afinal de contas, a culpa foi de quem? Porque a gente está falando sobre o pessoal que estava com a carga parada dentro daquele navio. Ali tinha carro, tinha laptop, tinha comida. Tinha de tudo ali. Você tinha tendo. Tem coisas perecíveis também, né? Tem coisas perecíveis. Tem coisas perecíveis. Então, assim, normalmente seguradoras, por exemplo, não cobrem atraso. Atraso é atraso. Aconteceu, não cobre. Agora, e quando você perde o produto? O produto, você botou no navio lá, o produto foi perdido porque ele pereceu. A responsabilidade, ela recai sobre o dono do navio. Recai sobre... O dono do navio é uma empresa japonesa. Recai sobre, por exemplo, o Panamá. A bandeira era panameia. Recai sobre a tripulação. E aí, a empresa que contratou a tripulação era uma empresa alemã. Recai sobre o canal do Suez, que de repente tem algum problema estrutural no canal do Suez. É uma questão de sinalização. Alguma coisa que o canal do Suez poderia ter impedido. Aí, recaria sobre a empresa que opera o canal do Suez, sobre o Egito. E agora... Ou recai... Não recai sobre nenhum desse. Quem vai ter que pagar o tato vão ser as seguradoras. Agora vai começar um jogo de empurra, Daniel. Que vai ser um negócio que vai custar milhões. Talvez chegue na casa, inclusive, dos milhões. E justiça de qual país, Daniel? Esse que é o ponto. E justiça de onde? Então, dá uma olhada no nó que vai ser. A gente está falando sobre 400 navios. 400 navios ficaram parados esperando o canal do Suez ser liberado. Que não quiseram dar aquele betur, aquela... Ah, a bandalha ali pelo cabo da bolsa esperando. Não quiseram. Ah, quero esperar o canal do Suez. 400 navios que tiveram também entregas atrasadas, tripulação esperando, novas taxas, custo de manutenção. Então, assim, só para a gente tentar imaginar o tamanho, a dimensão que esse bloqueio do canal do Suez vai criar para os próximos anos. Não é algo que, ah, liberou, está resolvido. Agora vai vir a dolorosa. E a gente tem que saber quem é que vai pagar a conta. E, na verdade, ninguém sabe exatamente quem é que vai pagar essa conta. Vai demorar bastante para ele ser definido. Rapaz. Daniel, eu fiquei sabendo que o bom velhinho atacou de novo. É isso? O Biden? Joe Biden? É, o pacote do Biden foi liberado. Como é que é? Zé Biden. Zé Biden está com tudo, hein? Zé Biden lança pacote. Zé Biden compra vacina, vacina as pessoas. Rapaz, Zé Biden está com tudo. Zé Biden, Joe Biden, né? Zé Biden é para os íntimos, né, Tanguy? Eu e você somos íntimos dele. John Biden. Segundo o governo brasileiro, John Biden. Segundo o governo brasileiro, John Biden. Mas o Zé Biden lançou aí um pacote de 2,3 trilhões de dólares de investimentos em infraestrutura e também em combate ao aquecimento global. Na prática, a proposta do Biden é ampliar de forma significativa os investimentos na economia americana e todos os efeitos multiplicadores que isso pode proporcionar. E esse pacote, ele seria pago, seria arcado com o aumento dos impostos corporativos. O Trump havia reduzido os impostos corporativos e agora o Biden está se propondo a aumentar esses impostos corporativos e também fechar algumas brechas que permitem a transferência de sedes de empresas americanas para o exterior. E com isso, ao longo de 15 anos, a arrecadação desse aumento de impostos poderia fazer frente a esse aumento de investimentos sem aumentar o endividamento do governo americano. A ver, eu acho que vai ser um pouco mais complexo essa engenharia do que o Biden sugeriu hoje, até porque vai ter muita gritaria, vai ter empresa efetivamente querendo deixar os Estados Unidos, o Trump tinha um argumento que era verdadeiro. Ele dizia, os impostos nos Estados Unidos, os impostos corporativos, são maiores do que em outros países. Isso faz com que as empresas se desloquem para outros países e deixem o território americano. E pode ser que haja aí algum refluxo desse movimento agora com o aumento de impostos por parte do Biden. Então vai ter muita chiadeira, vai ter muita reclamação. A ideia é boa. Eu acho que um pacote de aumento de investimentos em infraestrutura e também no combate do aquecimento global é algo interessante, mas tem que ver como é que essa conta vai ser equacionada. É, e fundamental, e é a discussão do momento, aproveitando que o Trump está afim de... O Trump, perdão, o Biden está querendo vacinar todo mundo até depois de amanhã. Depois de amanhã está a população toda vacinada. Se eu não me engano, já essa semana agora, pessoas de qualquer faixa etária, maiores de idade, já poderiam ser vacinadas. Então, eles realmente já estão pensando na recuperação, pensando no modelo de recuperação daqui para frente. Já é diferente daquele pacote que o Trump aprovou no ano passado, que era um pacote meio que assim, vamos tentar segurar as pontas aqui para ver quando é que a recuperação acontece. Agora a gente já vê uma luz no fim do túnel. Por aí? É isso. A recuperação da economia americana está bem forte, inclusive, está acima do esperado e a gente chegou até a debater isso aqui em bate-papos anteriores, que existe o risco de superaquecimento, por conta dos estímulos que foram concedidos nos Estados Unidos, os estímulos de retomada da economia americana, porque eles foram projetados para um processo de vacinação que se mostrou muito mais veloz do que havia sido previsto. Olha que louco, você viver num país em que a vacinação aconteceu mais rápido do que havia sido previsto ou do que os pacotes econômicos de retomada tinham sido formatados. então a economia americana está se recuperando muito velozmente e não tão veloz quanto a recuperação da economia chinesa, mas mesmo assim muito impressionante e os Estados Unidos estão de volta, estão de volta com muita velocidade, muita rapidez, mostrando que a vacinação é a melhor alternativa para a recuperação econômica em qualquer lugar do mundo. Beleza, Daniel. Eu queria falar um pouquinho sobre Palestina. Eu lembro que a gente falou no ano passado, Daniel, a gente chegou a falar em bate-papo, eu falei em coluna também, que a gente já tinha um certo acordo entre o Hamas e o Fatah, que são os dois principais partidos palestinos, para realizar eleições. No momento em que você tem um fortalecimento muito grande de Israel, Israel conseguindo dialogar, ainda que por debaixo dos panos, com a Arábia Saudita, Israel retomando relações diplomáticas com alguns países árabes. Então havia uma preocupação dos palestinos que se pudesse isolá-los demais e eles começaram a pensar, olha, vamos deixar as rusgas de lado e vamos tentar realizar eleições. E de fato, o calendário está pronto, Daniel. A gente já teve, inclusive, a inscrição das chapas. A gente vai ter uma eleição legislativa dos palestinos, que vai acontecer no dia 22 de maio e uma eleição presidencial, que vai acontecer no dia 31 de julho. Mas a eleição para valer, qual é que nem a última? Ó, a gente teve a eleição e tal, mas não ganhou o que a gente queria. Não, então, a eleição de 2006, ela valeu. Teve a eleição e ela valeu. O problema, então, assim, o parlamento foi montado segundo aquilo ali. O problema foi o conflito que teve depois, né? Assim, o Fatah disse que tinha fraude, o Hamas também não aceitou, não sei o quê, e a gente acabou tendo a divisão que permanece até hoje. Aquela de 2006 foi a última eleição, tá, Daniel? A gente tá falando agora de 2021, são 15 anos, e é naquele momento ali que a gente passa a ter a atual estrutura, que é o Hamas controla a faixa de Gaza, sozinho, e o Fatah controla a Cisjordânia, sozinha. E quando tem uma eleição como essa, a gente sempre espera que era a estrutura básica, Hamas e Fatah. É isso que se espera. Inclusive, já tem pesquisa, e aí você tem um favoritismo, cerca de 38% dos eleitores dizem que pretendem votar no Fatah, ou políticos ligados ao Fatah, e 20% com 22% ao Hamas, e com 29% de indecisos. Então, a eleição tá caminhando pra isso. Só que hoje, a gente teve uma informação importante, que é que um dos líderes do Fatah, que está preso em Israel, prisão perpétua, né, porque segundo Israel ele tava planejando ataques e tal, então ele tá em prisão perpétua, mas é uma liderança importante do Fatah, que é um cara chamado Marwan Bargutti, que é do Fatah, então é um líder importante do Fatah, tradicional do Fatah, e escreveu uma chapa paralela. Ele foi lá e não se escreveu na chapa do Fatah, ele escreveu uma chapa paralela chamada Freedom, né, enfim, Liberdade em árabe, é, Liberdade, é, Freedom é naturalmente em inglês, né, mas a palavra Liberdade em árabe, que eu obviamente não sei qual é, pra dividir os votos do Fatah. Então o que a gente fala assim é, porra, agora vai entrar numa fase de uma estabilizaçãozinha aí, né, o Fatah vai disputar, o Hamas vai disputar, a gente vai ver quem é que vai levar. O Fatah, ele acaba se dividindo, e aí tem mais um elemento, Daniel, ele não fez isso sozinho, ele se juntou com um cara chamado Nasser Al-Kudwa, que vem a ser, ninguém mais, ninguém menos, que o sobrinho do fundador do Fatah, o Yasser Arafat. Então só pra gente ter uma noção, assim, o Arafat é a figura histórica do Fatah. O Fatah foi criado em 59 pelo Arafat, é a figura que sempre foi associada ao Fatah, diretamente agora o sobrinho dele, ou seja, tem uma certa legitimidade familiar, né, um cara que conviveu com o Arafat, né, e mais o Bargut, criar uma lista paralela. Então provavelmente o Fatah, ele vem dividido. E isso pode ter consequência, inclusive, na eleição presidencial. O que se espera da eleição presidencial é o Mahmoud Abbas, mais uma vez, que é do Fatah, que é o atual presidente da Palestina, vai tentar disputar a reeleição, ele vai tentar permanecer ali. Só que a partir do momento que você tem um Bargut na disputa, uma chapa liderada pelo Bargut, isso pode criar um competidor ao Mahmoud Abbas num campo que pertence ao Fatah, são os eleitores do Fatah. E aí mais uma pesquisa, Daniel, mostrou como é que o negócio pode realmente embolar. 28% dos palestinos dizem que pretendem votar numa lista, qualquer que seja ela, que seja liderada pelo Bargut. E apenas 22% pretendem votar numa lista liderada pelo Abbas. Ou seja, o núcleo tradicional do Fatah está perdendo força diante de uma dissidência liderada por um camarada que está preso em Israel. Só pra gente ter noção de como é que o cenário palestino, pra essa eleição que vai acontecendo dia 22 de maio, não é simples, não é tranquila. E tem uma eleição presidencial, de novo, no dia 31 de julho, que tende a ser bastante acerrado também. Ninguém faz a menor ideia de qual resultado que vem daí. Última pauta, Daniel, só pra gente fechar. É porque assim, a gente fala assim, porra, o Brasil tá muito complicado, né? A pandemia, tudo difícil, tudo complicado. Eu queria só, não é pra se sentir bem não, tá? Mas assim, é só pra gente mostrar que o Brasil não é o único. Eu tava vendo hoje uma matéria, Daniel, no New York Times, dizendo que tem uma polêmica horrorosa na Itália, porque fizeram um levantamento e cerca de 15% dos médicos e enfermeiros italianos se recusaram, terminantemente, a serem vacinados. O que tá fazendo com que você tenha médicos que às vezes estão na linha de frente, ou enfermeiros que estão na linha de frente da combate à Covid, eles são contaminados, porque naturalmente eles estão com medo de pessoas. E vão contaminar pessoas no hospital, né? E vão contaminar pessoas de outras áreas que estão internadas, às vezes, por outros motivos. O cara tá internado por diverticulite, o cara tá internado por um coração. E são pessoas, naturalmente, que estão debilitadas, estão internadas, né? Estão com uma série de problemas físicos, né? De saúde. E muitas dessas pessoas estão morrendo por conta de uma infecção causada por médicos e enfermeiros que se recusaram a serem vacinados. E aí, o Mário Draghi, que é o atual primeiro-ministro, falando da Itália, é sempre assim, né? Primeiro-ministro dessa semana, a gente não sabe semana que vem se ele continua, baixou um decreto dizendo que essas pessoas podem ser afastadas, sem rendimentos, se não aceitarem tomar vacina. Isso virou uma questão na Itália. Virou um tema na Itália. Porque as associações estão dizendo que isso é inconstitucional, você não pode afastar alguém assim. De fato, é inconstitucional. Mas os tribunais têm dito que, olha, eu sei que é inconstitucional, mas nesse caso aqui não tem essa. Não tem choro, não tem vela. Se você não é vacinado, você vai ser afastado sem rendimentos. E aí, Daniel, eu vou te fazer uma pergunta difícil. Eu acho que você não vai conseguir acertar. Você consegue imaginar qual é o partido político italiano que está capitalizando em cima do ceticismo das pessoas acerca da vacina? Ah, você não vai me dizer que o Movimento 5 Estrelas está fazendo isso? Está fazendo isso. O Movimento 5 Estrelas, que é o partido biônico, o partido italiano, partido político italiano, que toma suas decisões por meio de redes sociais, por meio de uma rede social, de um site, na verdade, e está capitalizando, exatamente dizendo que essa vacina aí a gente não sabe, de repente esses médicos aí estão até certos. É médico, né, Daniel? Você estudou medicina? Você estudou medicina, Daniel? Não estudei. Eu também não estudei. Aí eu vou falar que vacina é importante. O médico que estudou o negócio está dizendo que não é para tomar, ele não vai tomar. Você vai tomar? Aí fica para cada um. Mas isso está gerando um problema sério, porque o Movimento Antivax está ganhando, o Movimento Antivacina está ganhando muito peso com relação a isso, e a Itália nem é o pior país com relação ao Movimento Antivacina. Na França tem um Movimento Antivacina ainda maior. Mas só para a gente saber, porque essa é uma questão que, assim, no Brasil já tem muita gente que já diz que não vai se vacinar e tal, mas a gente sabe que a Itália costuma ser um prenúncio das pragas que podem se espalhar por aí. Eu queria até que tivesse um curso sobre isso, Daniel. De repente se tivesse um curso sobre isso, eu até fazia. Eu ia te sugerir isso, Tanguy. Eu acho que a gente podia fazer um curso sobre o Movimento 5 Estrelas, uma aula sobre o Movimento 5 Estrelas, de repente uma outra aula mostrando os desdobramentos do Movimento 5 Estrelas, 5 Estrelas no Brasil. O que você acha? Seria uma boa, cara. Seria uma boa, né? E de repente, Daniel, a gente podia pegar uma abordagem, assim, de Movimento 5 Estrelas e Brasil, assim, tem uma influência na política muito grande vindo a partir da tecnologia. Você já pensou nisso? Olha aí. De repente a gente falar assim... É boa essa, hein? Não sei. Como é que a tecnologia muda padrões de consumo? Quem é que inova hoje? Essa é uma outra aula que seria legal. Quem é que inova... Da onde vem a inovação hoje? Quem é que faz inovação? Já pensou? Seria um curso legal esse, hein? Curso bom esse, hein? Curso bom, cara. Seria maneiro. Seria maneiro. Aí, de repente, se a pessoa entrar lá em peticursos.com.br, ela já encontra esse curso pronto, né? O curso está dado. Foi o curso que a gente... Aulas gravadas, burininhas... Terminou ontem. Terminou ontem. Terminou ontem. Ontem foi a aula sobre o Brasil, falamos bastante sobre o Olavo de Carvalho, falamos sobre estratégias digitais do governo Jair Bolsonaro, sobre a dificuldade que o Bolsonaro tem de daguinadas e por que ele tem dificuldades de daguinadas no que diz respeito ao seu posicionamento, mesmo que muitas vezes esse posicionamento cause para ele um desgaste do ponto de vista de popularidade, do ponto de vista reputacional. E a gente explorou bastante isso na nossa aula de ontem do peticursos.com.br e a aula anterior havia sido justamente sobre o Movimento 5 Estrelas, que inovou, que foi disruptivo no uso da tecnologia na política mundial. O Movimento 5 Estrelas que ensinou ao Bannon, Bannon que, em contato com o Olavo de Carvalho, acabou repassando esse conhecimento, dentro de algumas especificidades, obviamente, para o clã Bolsonaro no Brasil. E querendo se inscrever, como é que faz mesmo, Daniel? Porque eu não entendi. Petitcursos.com.br tem lá o cardápio de cursos oferecidos pelo Petit Jornal, onde eu e o Tanguy aprofundamos alguns temas de economia, de política internacional, etc. E um dos cursos que está lá sendo oferecido é justamente o curso sobre tecnologia. O mundo mudou e fomos atropelados e está lá disponível com as quatro aulas gravadas para quem quiser assistir. Maravilha, Daniela. Para fechar, sempre aquele agradecimento todo especial e extremamente sincero aos nossos apoiadores, pessoal que chega junto. Se você está assistindo essa live aqui gratuitamente no Instagram, se você está ouvindo no Spotify, se você está ouvindo ou vendo no YouTube, se você está vendo em qualquer aplicativo de podcast, é gratuito porque tem uma galera que chega junto com a gente, que ajuda a gente a ter equipamento, servidor, ajudas em geral. Então, eu sinto um pessoal muito importante. Queria deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento. E se você quiser entrar para esse time, se tornar apoiador também, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoio Petit. Lembrando que o Petit é uma mídia independente, a gente não tem empresas nos apoiando, a gente faz tudo por conta própria. Dá um trabalho enorme fazer pesquisa, dá um trabalho enorme. São 11 da noite, a gente está gravando aqui, vai ter que editar, vai ter que colocar no podcast, vai ter que colocar no site. Então, assim, dá muito trabalho. E se você quiser chegar junto com a gente nesse projeto, você acessa lá www.petitjornal.com.br. É um podcast praticamente diário, né, Daniel? Quatro colunas inéditas, quatro episódios inéditos por semana. Então, se você quiser dar uma força, www.petitjornal.com.br. Torne-se apoiador. E um abraço carinhoso aos nossos apoiadores que estão junto com a gente. Daniel, abraço. Até semana que vem. Terça-feira, aliás, até semana que vem, nada. Ah, é verdade, Tanguy. Você esqueceu? Não tenho esquecido nada. Terça-feira tem aula gratuita. Terça-feira a gente vai falar sobre a posição brasileira diante da questão da vacinação. Então, o nome da aula gratuita, gratuita, aula gratuita, significa que não tem que pagar nada. É uma aula de grátis. A gente vai falar sobre vacina para quem? E aí, o objetivo é a gente falar sobre a tradição diplomática brasileira, como é que o Brasil vem se portando diplomaticamente hoje, qual é a imagem que o Brasil projeta, e como é que isso impacta na maneira pela qual o Brasil vem promovendo a sua vacinação. Querendo assistir a aula gratuita, repito. Como é que faz, Daniel? Vai lá no peticursos.com.br, tem lá um link para você se inscrever na aula gratuita, que acontecerá na próxima terça-feira, 6 de abril, às 21 horas, ao vivo, aberta a interação, onde eu e Tanguy vamos explorar a economia política da vacinação, né, Tanguy? Que eu acho que é um tema absolutamente atual. Beleza. Então, a gente se vê. Eu ia falar até quarta-feira que vem, que é quando tem um novo bate-papo, mas até terça, terça-feira, a gente está lá na aula gratuita. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.